Se o seu Discord tá caindo, a sua voz tá cortando no meio da cal, aí com seus amigos no Discord, fica tranquilo porque nesse vídeo eu vou te ensinar como tá resolvendo isso. Eu apenas peço que você deixe o like, te inscreva no canal e lembrando, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Eu já tive esse erro no Discord, rapaziada, que eu ia entrar numa cal com meus amigos, ia jogar um game e ele simplesmente a cada 3 minutos, a cada 5 minutos, ele caía da cal sozinho ou ficava no íconezinho vermelho ali na aba de conexão e a minha voz eu não conseguia ouvir meus amigos e não conseguia também estar falando, né? O que eu vou ensinar pra vocês aqui agora no vídeo foi aquilo que deu certo pra mim e eu consegui estar resolvendo esse erro e eu espero que dê certo pra você também. O primeiro passo é você vir no gerenciador de tarefas e aqui na penúltima opção, detalhes. Ele vai aparecer alguns aplicativos que tem iniciado no seu computador, você pode estar pegando aqui o primeiro do Discord com o botão direito, definir prioridade. O seu por padrão, tá? Quando você instalar o Discord, ele vai estar normal. Coloque em alto e pronto, pode estar fechando aqui. O segundo passo é você vir no menu iniciar e coloque painel de controle, rede e internet, central de rede e compartilhamento. E só lembrando pra vocês que a chance desse erro ser por conta da sua internet é muito grande, tá cara? Nessa segunda opção, alterar as configurações do adaptador com o botão direito em cima da sua conexão de internet e propriedades. Logo aqui abaixo, vai ter isso aqui ó, protocolo IP versão 4. Vamos dar dois cliques pra tá abrindo. O seu por padrão vai tá nessa opção ó, obter o endereço dos servidores DNS automaticamente. Coloque na segunda opção e copie exatamente como tá aqui no vídeo, tá? Só lembrando que você não pode tá invertendo, tem que ser exatamente como tá aqui no vídeo. Pode tá fechando tudo e agora faça o teste aí no seu Discord, que isso aí rapaziada, deu certo pra mim e eu parei de ficar caindo nas calls com meus amigos, fechou? É, nós estamos juntos. Até os próximos vídeos e falou! Eu vou fly Eu vou fly Eu vou fly Away, away, away Yeah, eu vou fly Eu vou fly Eu vou fly